O que parece, está tudo igual para todo mundo. Quanto tempo eu seguro esse cerco aqui? Quatro turnos. É, né? Fazer o que? Se esse exército de morto-vivo ir me ajudar, não vai ajudar muito. Se bem que a tela ajuda, hein? Acontece, meus guerreiros! Acontece! Acho que é mais por isso aí. Falou de recado não ajuda nada. Vamos pegar aqui... Dois turnos para pegar um arqueiro decente, né? Desses aqui. Outro cacatapulta, no entanto, para defender aqui o portão seria ideal, hein? Vamos colocar o canizador arcano para ganhar mais magia. E quem mais falta? Rei terrível. A gente estava indo para a cara aqui azul. Estarecendo dois full stack de anões do caos para pegar a gente. Essas aqui estão todas desprotegidas, então não estou tão preocupado. Um monte de nagaixo daqui a pouco também vai conseguir me bater neles. Vem para cá, para Chiqueirópolis primeiro. Primeiro é pegar essa província aqui antes da gente voltar. Este é o meu tempo! Ahn... deixa esse negócio aqui de guarda-tumba, crescimento... Tira esse aqui de movimento que eu já tenho um, acho que não estaca. Eu subo! Eu servi o rei e o patria! E também, se você não quiser usar os companions que o jogo te der, você vai ter que usar mods para conseguir o dinheiro no começo. Encontre-os! E aí, cadê? Boa tarde, João. Boa tarde, tudo bem? Ahn... cauda da necrópolis. Finge de guerra. E aí, Frith. Boa tarde. Vamos ver quanto que faltaria para o escorpião. Presão dos Falcões... Acho que vou liberar mais heróis. Na verdade, calma aí. Guerras de Nehekara... Tá, parece que eu vou falar Guerras de Nehekara. De boa. Eu sei que a Bárbara, que vem na campanha do jogo lá do Pathfinder, é forte pra cacete. Meu Bárbara, perto dela não é nada. Ela tem uma espada especial lá. Que ela começa, que é absurdo o dano que ela dá. Então, ao invés de eu ir com o Heideville para a cara que é azul, eu vou deixar o Roberto Carlos atacar lá. E eu vou vindo pra cá. Pra brigar aqui com esses anões do caos. Pra tentar minimizar o estregado que eles vão fazer. Então, você não tem muito pra que a gente pode fazer aí, além de esperar os caras atacar. O Baritone foi um pouquinho mais esperto que o Império. Já vai desmatar. Mas eles devem estar esperando só mais um... Só mais um exército aí pra... Atacar a gente. Bom, eu poderia vir pra cá. Porque aqui é minha província, né? Embora tenha gente aqui, não tem? Enfim. Acho que se tiver, mesmo assim não alcança a gente, então... Para pra recrutar aqui. Ahn... É dois Arqueiros... Acho que eu perdi um Xabit também. Então pega o Xabit primeiro, é o mais importante. Demora mais. Pega dois Xabit e Arqueiros, pode ajudar. Michel Temer, seu exército está pronto para o combate. Então vamos mandá-lo. Está na hora. A força que essa facção tinha estava aqui no Clã Angrund. O Belegard já atacou em Barca de Zé e o Clã Angrund já pegou pra mim a cidade. Então menos mal, não temos que nos preocupar com isso. Vamos encontrar esse aqui dos hostels gigantes. Para a gente ganhar mais deles. Já que... Está fácil pegar a cidade de level 4, mas 5 é uma luta, né? Aqui foi. A Vidor está recrutando quem perdeu. Aqui... A gente pode atacar... Quando eles... Ou pegar esses Xerxes aqui primeiro em marcha da... Da Lerion, né? Mas o Scorpion não gosta de ficar vivo, eu cheguei a essa conclusão. O Scorpion ele vê uma oportunidade de se matar e ele se joga. Ué, 27 movimentos, preciso de 25. Da hora. Compreensível e tenha um bom dia. Se parar, até daria pra bater nela. Tem pouca coisa. E ela não está com a espada de Kayne, que normalmente ela está. Tá... Inclusive dia 25 tem uma atualização no Solasta, hein gente? Já que estamos no nosso TRPG aí. Vai ter uma atualização no Solasta, vai ter side quest. Uma coisinha nova é para a gente fazer. Ei Zoom, boa tarde, tudo bem? Esse cara querendo estar com quatro... Cinco full stacks? É amigo, aprendam aí como fazer economia com a máquina. Uma cidade... Uma cidade... Cinco full stacks. De barba longa, hein? Aprende aí. Aprende aí. Aprende aí. Aprenda com a máquina como ficar rico. Hum... O pirata certosa, tá com esse cara pra mim aqui. Na moral. Acho que é isso. Só ver coisa de construção aqui agora. Tá... Tá... Vai aumentar bastante a quantidade de guarda terrível que eu posso pegar depois. Tá bastante coisa sendo construída. Aqui no Reino das Feras... Nada. É meio que só isso. Eu não quero gastar crescimento melhorando povoado pequeno. É isso que a gente pode fazer. Eu tô quase chegando no negócio pra fazer mais uma legião, né? Que é 1.600 vasos e 20 mil de... De dinheiro. Que é de boa. E aí a gente consegue pegar mais um exército aí. Beleza, se não passar o... Ah, eu esqueci que eu peguei tompeiro, né velho? Cadê? Eu peguei tompeiro pra fazer uma armadura. Aqui. Armadura escorpiana. Que vai dar aqui... 22% de resistência de dano. Se a vida estiver inferior a 50%. A gente joga isso aqui no Sr. Melee. Melee? Melee é foda. Ele vai ficar sinisticamente tanque. Vamos lá. E fora ele dá 15 de armadura. 5 de ataque corpo a corpo. E 10% de resistência física. Vamos gastar um pouco dos vasos. Aí dos outros aqui... Eu preciso de vinho. E esse que eu já fiz. As placas dessa armadura foram adornadas com o semblante do deus escorpião. As energias protetoras alteram o metal e concedem mais defesa ao portador. O rei terrível não usa... Ele só usa a arma, né? Vou colocar essa armadura pra ele, velho. Armadura escorpiana, né? E... Beleza. Passa turno. E o seu desejo, Master. O seu desejo, Master. O seu desejo, Master. É que é muito a build, né, velho. No Pathfinder, você tem que realmente ter jogado ali o próprio Pathfinder pra saber o que você tem que fazer, velho. Senão você fica perdidaço, velho. Eu já me perco fazendo build de um carinha, velho. Imagina fazer de seis. Que é o... Na verdade, Pathfinder cinco, né? Cinco. Cinco é seis. Acho que é seis. Imagina de... Fazer build de tudo isso aí, velho. É isso que eu jogo a responsabilidade pra vocês, mano. Eu faço o meu e falo, ó, gente. Faz aí que... Se ficar fraco eu não assumo esse BO, velho. Senão qual a próxima campanha? Vai sair uma FLC do Hakkart... Deixa eu tentar defender esse cara aqui. Enfim, vai ser uma próxima... FLC do Hakkart dos Elfos Negros dia 18. Então, obviamente, eu vou testá-la. Essa referência aqui, a Aranesa nem precisa me ajudar, velho. Que te favelar. Nação Toca. Você tá jogando magia em mim, rapaz? Não faça isso. Oh. Olé. Olé. Oh. Ah, eu acertou. Nowane. Howard! That's very similar. Okay. Tô pensando em recriar, obviamente, de novo né, com toda a atualização do Solasta que eu faço, eu recrio e começo de novo pra gente ver o que mudou, porque é assim que a gente testa o early access né, ainda mais agora que tem sidequests pra gente farmar um pouquinho de XP, então tá aí sua chance de fazer guerreiro velho Eu realmente não ligo de jogar de novo, eu gosto do jogo Ai Pra que fazer isso meu, puta ignorância Tá preparado pra chover flash nesses javalis aqui velho Faça um guerreiro igual aquele que apareceu no RPG lá velho, com mais 19 de acerto Por favor Só isso que eu te peço Ai a gente nunca vai passar raiva Vai pra onde javali Vai pra onde javali Vai para onde javali Não, 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 não Volta, 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 volta Impossível que eles não correm Tem nem javalis vivo Tá, foca a flecha nos orques negros, javali já era Sobrou um javali vivo Parte boa dos orques negros de arma grande É que eles não tem escudo Um alvo perfeito para tomar flecha Ai Eita Eita Aqui E plantei aqui Aqui plantei aqui Mais um livro O Shabit vem Vou deixar um grupo de infantaria brigando Enquanto a gente atira nas costas desses orques Ele era muito bom Correu Só os ladrões chinhosos aqui que saem da unidade de Goblins que são inabaláveis Mas fora isso tudo nosso Espera aqui enquanto a gente persegue essa galera Ah mata o general vai porque eu acho que eu vou matar o exército inteiro Então aqui morreu Fugiu 3 ali acho que é suficiente Caramba Alguém abriu um jogo bem na hora que eu cliquei para acelerar Vai ficar bem em cima dos botões aqui Aí tem que clicar cego Beleza Se você fazer um híbrido de cavalaria e monstros Aí dá para jogar assim O Gringor está bem fraco Eu achando que ele ia... Nossa onde vocês estão indo? Mandei se ajudar ali do outro lado Eu achando que o Gringor ia causar uma dor de cabeça do Império Fez a nada Bom vamos lá né Defender de 3 exércitos aqui do... Da Bretônia Considerando que tem... Quantos senhores lendários? Tem o Luen Tem o Shilfroy E o do meio aqui tem alguém? O do meio é o Cassião de Parravon Tá 3 senhores lendários Tem umas fratarias fortes Cavaleiros ermitões aqui Os cavaleiros que não usam cavalo Guardiões do Grau E tem Questing Beasts aqui também Que é... Sinistro A gente tem 3 porta-almas Então acho que a gente segura a bronca Vamos lá Não dá não Tá vou deixar os 3 porta-almas aqui em cima Embora tem 3 senhores voadores para pegar a gente né Aí para compensar isso eu vou deixar... Alguma guarda-tumba aqui Acho que para pegar essa galera Só 2 guarda-tumba Escorpiões Vamos ficar aqui Carruagens aqui Arqueiro Eu não tenho muitos Colocar... Esses 3 aqui Todo mundo no mesmo grupo né Primeiro E os outros 3 aqui Para começar como sempre Não começa atirando As minhas fantareias que estão aqui Da guarnição Eu vou deixá-las ativando a torre Porque essa torre está level alto Então vai machucar bastante eles Por isso que a gente perca elas Não importa não Só quero aproveitar para causar o máximo de dano O primeiro exército que a gente conseguir Tá Aí a gente vai deixar essas 2 guarda-tumba aqui no meio Essas 4 aqui de estepe Os generais e heróis ficam aqui Para você aqui Olha o seu gigante Vai ficar aqui também A parte de cima Estou esquecendo de alguém Alguém vai proteger as laterais né Mas por enquanto eu não vou deixar ninguém lá não Vou deixar assim mesmo Vamos lá Aqui a torre está machucando mais Deixa eu mostrar os footknights para vocês da baritona né É a unidade que eu coloquei nessa campanha Então aqui são os footknights São unidades um pouquinho melhores que os escudeiros da infantaria Os cavaleiros E tem os cavaleiros ermitões também em algum lugar aqui Acho que são esses Não Homem de arma Cadê os cavaleiros ermitões? Acho que está no outro exército Enfim Quando der eu mostro Vou tentar derrubar os arqueiros aí Porta-alma já vai estar como? Arregaçando todo mundo Nossa Quase matou aqui Deixa eu ver Aqui nos exercícios de trás Homem de arma Footknights Aqui Cavaleiros ermitões Esses malucos aqui Como se fossem os guardiões do grau Só que sem cavalo Arrebenta esses caras que estão tentando subir na escada Aqui Vamos tentar acertar esses cavaleiros lá atrás Aproveitar esse alcance Olha o Luen que está aqui Não achei o Freud Ele vai batendo na galera da torre com facilidade Está todo machucado Nossa tem os dois paladinos que estão vindo também Estão com voador Eita que vai ser difícil segurar isso aí Nada que um monte de debuff resolva Aí lá vem o bonde Lá vem o bonde Eles querem Meu corpo Vou jogar debuff nos dois aqui Potente briga Espera aí Agora pega Escorpião não vai não Porque vocês são grande E os paladinos são anti-grandes Esse aqui já correu Agora está vindo o Luen Com o Chilfroy Mangralma E junta aqui Ativa as flechas Não persegue ninguém É o paladino veio aqui Conforme imaginamos que eles viriam Ativa aqui o pinho Estão gigante Uma cura em área aqui para todo mundo que está brigando Tira essa galera que está aqui Aqui Ele vai voltar Ele vai pegar o teu alvo Daqui a pouco ele volta aí Tem muito alvo aqui atrás Para a gente acertar Aproveitar esse bolinho aqui O Luen está machucando meu Necroteto aqui Os Par... Como é que é o nome? Paragon Lelis Já estão aqui também Atacando o zaralha Joga outro Mangralma aqui no meio Dessa buruca de herói Que é muito herói O Paladino voltou aqui Pegue ele Inclusive está vindo a gente pegar A parte de trás aqui A cavalaria Por que é que é muito herói Cadê o Luan? Cadê o Luan? Ou o Shilfroy? Tanto faz Aí a gente vai de base desse jeito Guardiões do Grau Caralho Vem lá daí E eu não me engano Gordiões do Grau Então um de vocês fecha rápido Porque senão eu vou perder o controle da situação, velho. Assim, não que eu tô tendo algum controle, porque tá... Realmente difícil isso aqui, velho. Um Terói forte combater, velho. Tá, pega essa galera aqui... Corta a alma, vamos virar um pouquinho pra cá de novo. Colocar os nossos tiros aí. Ouvir! Sim, senhor! Em seguida, regenta! Vem! Meu Deus! Tá, vai dar pra flanquear aqui os gorjos do grau, perfeito. Aqui dá pra segurar aquele grupo. Outro mangrau, uma aqui na linha de frente. Um parasita nesse paladinho, pra ver se ele cai aí. E aí... E aí... Vai! Vá! E aí... A muda de Scorja! Todo mundo! Colocam-se em mim. Diga-lhe! Minha nova guerra! Os cavaleiros perdidos de Carcassonne. Deu pra botar a galera pra correr aqui. Aqui mesmo flanqueando, tá difícil de bater nesse povo aqui. O guerreiro do Graal é muito forte, velho. Outro Mangral, uma deve ser chamada. Deve ser aqui! O rei do 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 rei. Vamos para cá, mais ou menos. Toleram-me! Agora o Luan veio brigar com o Mineral Aí teremos um problema Vamos lá, se a gente derrubar o Rei Vixi, essa cavalaria aqui não vai dar pra segurar não Não vai, dá nem fodendo Eu quase termino de bater na Cava do Grau ali Vocês podem vir pra linha de frente Tá tendo uns paragons de... Ah, o Luan correu Os mortos não se restam O seu rei quer os mortos O cara não corre Pegue esse palavrão de Liz aqui Caraca, corre aí, na moral, mano Tá, correu aqui Vem pro outro lado, vem pro outro lado, vem pro outro lado Minha fantasia está derretendo Vai dar uma atenção aqui atrás agora Tá vendo o pessoalzinho aí Rapaz, se a gente não sobreviver nesse cerco Será um feito, hein Luan, apenas morra Boa lua, hein Boa lua, hein Aê Aê Ok, 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 ok Vamos atirar... Eu não tenho mais tiro O Necroteto foi de base Vamos voltar com tudo que a gente tem pra bater no Cassion aqui, velho Se a gente tem um cara que vai Vamos voltar com tudo que ela Eu não tenho mais tópico Porque vai ficar me de baixo Que mulher 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 Ele está na terra! Como você quer! Confira em Askar, vai lá Askar! Confira em que você baixe nesse cara, velho! Desenvolvido! Né, Ravnikara! Eu preciso de uma Grauma aqui agora, né? Fala desses Lost Sons aqui! Nossa, o gigante está dando apoio pro projético que ele consegue, velho! 400 de vida, vambora! Volta aqui com a roagem pra gente dar uma franqueada Estou brigando com o gigante grande, afinal de contas Batalha até o último vivo, mas não está morto? Exatamente, velho! Essa é a parada! Olha lá, o cara está tentando fugir! Olha o seu gigante! Não deixa não! Pou! Putz, mano! O cara voltou na hora! Askar está lutando bravamente ainda, velho! É agora! Pega na subida! Pega na subida! É agora! Pou! Matou? Putz, mano! 200 de vida ainda! É, eu perdi os dois porta-ondas desse jeito aqui! Deixa eu tentar voltar eles! Mandar a fura aqui! Vou tomar uma Grauma! Pela sua gigante! E agora? O cara está tentando fugir! E agora? Hora de brilhar e... Pou! O cara voltou de novo! Aí está difícil mirar desse jeito! Eu perdi! Eu perdi! Askar está botando todo mundo para correr ali que está brincando com ele! Tá, a gente errou agora! Ele mais acertou... As unidades ali! Foda-se! Joga esse parasita aqui! Segura! Nao! Está vindo umas fantarias aí! Vamos embora! Vou tentar recuar o Askar! Já brigou bravamente na nele de frente! Askar, pode voltar! A menos que Cassiom queira brigar comigo! Isso vai ser feito. Você quer que a Sion ligue comigo? Enfrente-me, covarde! Eu sou o Grêmio. Arreste! O negócio é mó bonde aqui, velho. Vamos, Askar! Aê! Matou o Cassion de Pavon! Askar! MGP! Sai daqui, caralho! Ah, como adoro defender forte, velho. Muito bom, mano. Acabou! Cê é louco, mano. Respeita! Quantos bretonianos? 2.700 bretonianos. Piu! Por que o astro gigante é tão maravilhoso, velho? Eu lembro quando anunciaram a DLC do reis da tumba, que já tinha uns mods de reis da tumba na oficina do Warhammer 1. Aí anunciaram que ia ter DLC no 2, né? E já tinha uma unidade de esqueleto arqueiro gigante. Aí eu falei, caralho, olha lá os caras tem esqueleto arqueiro gigante, foda! Aí lançando DLC não tinha esqueleto arqueiro gigante. Eu falei, caralho, como assim, velho? É, velho, não sobraram muitos. Mas sobrou só o suficiente. Qualquer coisa a gente vai ter que defender nessa última sessão aqui. Ascar carregou, mano. Ascar e o astro gigante aqui só na... Só na maciota, só nucando os caras, velho. Chegou de bola, né? Vou gastar só essa cura aqui. Aproveitar, né, velho? Não é muito, mas já ajuda. 3 stacks da Bretonha, mano. Stacks de Elite. Acho que não vale tempo de carregar de novo até os caras fugirem. 30 segundos, eles estão mais ou menos no meio da linha. Acho que dá tempo, sim, até o último fugir ali. Dá pra lançar mais uma cura. Essa cura é muito boa, velho. Então, beleza. A gente perdeu uma galera aqui nessa bagaça. Vou até colocar essa bandeira aqui pro Ascar. Não, a gente coloca pra uma guarda da turma que sobreviveu. Esse aqui também. E vamos pegar a reposição do que sobreviveu aí, velho. Viramos a tributo de regicida. Parece que o rei não sobreviveu dessa vez. Muito bem, vida longa ao rei. Derrotou o Luin Leonker. Bônus de vestido mais 10%. Custo de recrutamento menos 20% para unidades de cavalaria. Sangrento são chamadas de sanguinárias. Só olhar a quantidade de lápides. Sofreu baixas contundentes em várias batalhas. Um cachorro dando um aí pra vocês aí. Avelharia e traição. Sempre irá vencer a juventude e a exuberância. Derrotou o Cassião de Parravon. Velocidade mais 10% para todas as unidades. Podemos dominar as cidades? Com certeza. É só mandar aí. Pode ser no pedido do herói mesmo. Coloca o nome original da cidade que está agora e o nome que você quer que coloque. Interceptação de anões? De cara aqui. Ok. Na verdade eu nem vi que facção eu interceptei. Não vou reclamar, qualquer ataque já me ajuda. De distração. De distração. De distração. De distração. De distração. De necroteto. Dá vontade de abandonar o portão e colonizar com o necroteto. Para acelerar o processo. O problema é que acontece. Luta com o poder. Ataca o cara azul. Ou se morrer. PILA ESCOLA ESCOLA ESCOLA! Acontece, minha legião! Acontece! Atenção pequena e tem que lutar é foda, né? Então, cara que é azul para o Rochgut Rochgut Cara que é azul Capital do inimigo mortal do Gorfeng Quatro cavaleiros de espada, quatro cavaleiros de lance, quatro cavaleiros de arqueiro, quatro esfinge e o resto pode ser de sua vontade E zoom, para você ter ideia, é que você não está acompanhando a campanha que faz o tempo que eu estou jogando já Mas, desde que eu comecei a campanha, eu não consegui pegar uma cidade de level 5 ainda Por que? Você pergunta Para atingir uma cidade de level 5, você precisa de 3.000 de crescimento Eu já estou no turno 122 e até agora as cidades de level 4 não atingiram isso Então, eu estou há muito tempo Então, quatro esfinge é, por enquanto, fora da realidade Rei da tumba é mais fácil montar exército com o que der Porque especificar o que você quer é muito difícil Não é só, ah, eu vou recrutar aqui rapidinho Caça bar, muda para cacaroto What? Ok Onde está caça bar? Cacaroto E malizar, beleza? Boa noite Tudo bem? Ok Aqui Se eu for para cima, vocês vão me atacar, meus queridos Espero que sim Olha eu aqui, vulnerável para vocês atacarem Só vem, o embrasado e o esmaga caveira aí Por um tech a gente não alcança aqui Bom, vem para cá Eu estou pronto Põe a guarnição aí Melhora essa daqui Não, não é de mod não, desde a última DLC Está muito mais difícil pegar crescimento nas cidades, velho Desde a época lá que eu joguei co-op com o Helm Você lembra que ele ficava falando Ah, eu não consigo pegar level 5 em cidade nenhuma Está difícil, velho Bom, se a gente ficar aqui no próximo turno O Boris e o Franz vão atacar esse portão aqui do forte e eu vou morrer Então eu vou voltar aqui Eu preciso repor esse exército que morreu muita gente Inclusive a quem chegou aqui do nada Tirion com full stack É, amiguinho É, amiguinho Cadê o resto do meu exército? Bom, você pode atacar com a Annelise aqui A Lario subiu ali pra Pra Bretonnia Não vou deixar a Lario ficar montando exército atrás de mim, né velho O Caos já apareceu? Já Faz um tempinho Você não vai ter um momento, rapaz Mais poder para servir Mais poder para servir Subjugos Azur Espiritualidade e Idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes Conquistou vitórias sobre os Elfos Nobres várias vezes Lidera-se mais sim encontrar contra os Elfos Nobres O Réalmo das Soules Próximo level que você pega aí o negócio Vamos colocar esse aqui de Resistência Física Pra gente buffar os Esqueletos Com esse aqui buffar os Necrotetos Quer dizer, os Construtos Já está crescimento, show Tem escorpião, velho Escorpião a única coisa que estou conseguindo recrutar é bastante no momento Egito Minha própria Cabo Quer dizer Use meu beijão O que eu sou Tem um modo de Anubis Não, essa unidade já tem no jogo base, Walder Esses Xabits já tem no jogo base Tanto o de arma corpo a corpo e o de flecha Tá, Mestre do Xabral Foi o que eu ataquei ali, né Pimba Acho que foi de cara que eu mesmo Que desceu aqui pra me atacar Tem preço militar Altíssimo em Altdorf aqui, velho Poder tentar fazer uma emboscada pra só 60% é foda, velho Tá, o do Michel Temer já tá basicamente do jeito que você quer, o seu exército, velho Tem 4 cavaleiros de espada Cavalaria de lança não existe nos Reis da Tumba Cavalaria Arqueira existe, mas não compensa, eu prefiro ficar com o Xabit, velho O Xabit Arqueiro vai ajudar muito mais E aí, Gamenon, boa noite, tudo bem? Vou atacar aqui, lança cheia de sangue E aí, Ufric, boa noite, tudo bem? Vou ocupar aqui Bão, bão, bão Tá, vamos colocar pra você Não pode atingir se morto-vivo voando, vira o superior a 20% O idade é um senhor ou herói, escalando, operando o equipamento sobre a plataforma Ativa-se automaticamente quando as condições são cumpridas Ah, eu coloco o caisinho pra ver, velho Origem Necromancer Necromancer seguem os passos de Nagashi, mas nenhum chegou perto de sua maestria Por muitos que procuravam sem fins o serviço de Nagashi Mas poucos são tão talentosos na... como é que é? Lichidon Lichmancia? Não, não é Lichmancia Enfim, Feitsarielite Finalmente consegui voltar a vida de vagante É mais complicado do que parecia Percebi, mas você ficou vagando um tempo mesmo Você até sumiu Inclusive aqui eu vou pegar um regimento enomado No lugar desses cavalos aqui, velho Pronto, vou ficar 4 Com um regimento enomado Pode colocar esse aqui, level 4 De exército, acho que eu bicho todo mundo, né? Só checando aqui Bom de Nagashi depois de dois turnos já começa a vir pra cá Se eu tivesse com todo o meu exército aqui na Bretonha Eu estaria mais tranquilo de acabar essa guerra rapidinho, velho Mas como vocês estão vendo, é uma situação tão difícil Eu vou fazer a emboscada aqui mesmo, velho, eu vou arriscar Eu preciso continuar limpando o stack do Império, velho Esse aqui é o Pimbador, né? Você já mexi Você já mexi Ô Valder, se você estiver mandando o nome de senhor de exército Pra eu fazer Tem um negócio aí de pontos que você resgata Que é... Nome de herói Pedindo um herói Lá você consegue mandar o tipo de senhor que você quer e o nome Porque eu tenho uma fila pra seguir lá Por enquanto eu não tô precisando de nenhum E eu já tenho alguns que eu tô devendo Olha esse foco, eu nem lembro se foi alguém que nomeou Deixa eu chegar aqui nos nomes Nossa, filha, esse pedido tem 98, velho Por que que eu mandaram tanto? Acho que eu desconfio do RPG, né? Deixa eu dar concluído em alguns aqui Pláu Aí esse aqui Nossa, teve 57 confias Tá, pelo... Ok Só pra eu... Enxergar os pedidos de herói O próximo que eu tô devendo é o Commander Um herói Commander Commander tem o Oscar Niemeyer de Necroteto também Que pediram Tutankamon morreu? Eu tinha um Tutankamon? Eu não lembro Então esse cara aqui tá sem nome Eu vou colocar o Commander no nome dele Que eu tava devendo E eu já dou aqui um concluído show de bola Olha lá Tá Se eu pegar esse tempestado de areia Vai ser bom que aumenta a nossa chance de emboscada Aí dá pra pegar bastante serviço do Império Perdido por aí Onde mais tem coisa pra construir? O Raik pegou o level 4 O Marcos só o level 5 Hum... Eu tô precisando de sal dos recursos? Eu já tenho, eu já tenho Tá Então melhor que o Shabit Guarnição Vamos aumentar a quantidade de Oster Gigante de novo Melhor coisa que dá pra fazer Oster Gigante é bom pra caramba Eu vou tentar abandonar esses Forts aqui Primeiro que não recupera nunca a Guarnição Então fica meio difícil da gente defender Essas de baixo aqui que tá mais tranquilo Essa cidade tá level 3 já nevaçado Eu confio que isso vai fazer alguma coisa útil aí pra mim Só bora Beleza, acho que é isso Já mexi todo mundo Então vamos lá ver o que vai acontecer aí Nos nossos Fronts Nosso Front contra os Orcs Nosso Front contra o Império Nosso Front contra a Bretônia E contra os Elfos Nobres Que tão me ajudando também Falando neles O Tyrion tá com a espada de Kayne não, né Tyrion Se eu tivesse ia ser engraçado Uh, o Tyrion tá com a espada de Kayne Oh yeah Eu vou pegar essa belezinha pra mim, Tyrion Você entregou o CD tão longe pra mim Não vou recusar o presente Tyrion, Tyrion, malandrinho A vida não é só o Warhammer, infelizmente Infelizmente, Ulfric Se a vida fosse só o Warhammer Tava bom demais, né, velho Tem que fazer estilo caos Fazer 30 exércitos, só passa o carrinho Ah, pelo menos fazer 30 exércitos com o rei da tumba É que não dá, né, velho Demora muito mais tempo pra você fazer 30 exércitos com os reis da tumba Do que 30 exércitos com o império Sendo que o rei da tumba nem paga manutenção Olha lá, peguei o Anabate aqui, ó Plau Falem, percebi a emboscada, tomou Eu já vou pegar Vaso Que eu tô precisando de Vaso Pra acordar mais um exército A tolice de Hertwig Nunca subestime o valor de um bom comandante Investido de cavalarias devastadoras Derrotou Ulfran Hertwig Menos 15% de perda de vigor pra infantaria Ai, que pena, não canso Duração de recrutamento menos um turno para todas as unidades Que eu nunca vi funcionando Esse atributo, mas enfim Beleza, Ulfric, vai lá, mano Bom curso Bons estudos Até mais, velho Valeu pra aparecer aí pra dar um oi, velho Falando em curso, já voltou seu Fakusa? Voltou no final de fevereiro, Gameron Só que terça-feira eu não tenho aula não Porque é o equivalente ao EAD Que eu tô fazendo EAD O EAD desse semestre Que é a matéria optativa, né Que você pode escolher Qual que você quer fazer É de libras Aí Teoricamente ela cai na terça-feira na grade Mas você faz quando você quiser, né Aí como terça-feira eu não tenho aula Eu aproveito pra fazer a live mais cedo Funcionou, eles vieram pra cima E aí, Gol, beleza? Meu barbudo favorito Putz, mas nem tem barba aqui direito, velho Bom, ele só tem uma quantidade de lixo Porque eu tirei todas as cidades dele Então vamos lá O problema vai ser matar os senhores, só Rei terrível contra anões do caos De novo Ok, vamos sortear aqui Primeiro eu vou pegar esse reforço Que vai vir aqui deles Pra gente já eliminar Essa galera Então vou colocar aqui Vocês pra cá Pra cá Dois aqui Seleciono todo mundo Show Se tá na carruagem Mas pode ficar aí na frente mesmo O portal vai ficar virado pra cá Rei terça-feira vai ficar pra cá Os xabits Fica aqui Eles não tem nem de grande pra brigar contra os xabits Vão cada parque Que vai vir aqui Fica aqui A vida é triste para os pobres Essa nubia do caos Sem saudade aminha Elas Me Challenge Primeiro de todos Vem! 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 Obey me! Obey me! O embarazado está virando peteca aqui O que é esse aqui? Golem que você trouxe? Ah não, é Ogro Se não é tão bom assim, Ana do Caos Põe-se O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem nos ogros, se bem que vamos pegar ali aquele general deles, no monstro voador que ele tá. Vamos dar uma artilharia pra pegar ali, vamos dar a volta. Você ganhou do caos em demod? Sim, por enquanto é em demod, mas quando a gente for ter ido jogar vai ser só um terceiro jogo, quase certo. Ok, vim pra cá, 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 deixou os fabits seguindo esses ogros aí. A briga aqui está... acirrada, vou jogar um debuff nele. Beleza, eu cliquei nele e colocou no chão, paciência. Passa reto, ignora. Vamos lá pegar aquele canto do inferno lá atrás, no jimito nomado. Correu. Se ele correu, vamos pegar arqueiros. O chão pode ir pra cá agora, vocês aqui. Opa, voltou? Está tirando fogo em mim aí, velho? Você não é tão bom assim, Anão do Caos, é um fracassado. Correu! Vamos lá, lindos! É só pegar o catapulto, o Ez já desistiu. A chão pode ir pra cá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os dias em que ele fala que você me assiste, Zoom, não é? Tipo, você entrou aqui em 6 dias. É o tempo no total em que você assiste minha live. Então no caso, é 6x24h mais 3h que aparece aí. E o do Cadê que apareceu em poucos dias é porque ele fica atirando o follow e dando o follow de novo para aparecer na tela Traga o meu avião! Nós não nos perseguimos! Muita! Eu não invoquei nenhum zumbi nessa batalha, vou ter que invocar agora Eu me sinto ruim quando não invoco zumbi jogando de morte vivo Zumbiis! Ombiis! 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 Esses aí vão ter, com certeza, uma grande quantidade de tempo de seguir o canal Então aí, desde que comecei Deixa eu matar essa Guarda Infernal aqui Que vai dar de mais chatinho, essa é de boa Show